Olá trailerandos! Olá trailerandas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Será que você está preparado para ser um caravanista? Será que você está preparado para situações adversas, coisas inesperadas, resolver problemas sem perder a esportiva? Nada pior do que ficar estressado e perder as boas oportunidades para se divertir. Começa pensando quantas vezes você já se deparou com situações super complicadas, que em princípio eram desesperadoras e você ficou, ah meu deus, o que que foi? E depois as coisas se resolveram e hoje você até ri disso. Isso acontece sempre com a gente. Então a primeira coisa é quando acontecer esteja preparado, porque isso vai acontecer. E quando acontecer fica tranquilo e saiba que isso vai se resolver. Então a nossa época de veleiro nos ensinou muito sobre isso, porque quando a gente estava no meio do mar não tinha como a gente arrumar ajuda ali. A gente passou um monte de perrengue e um deles, a Diana também se lembra muito bem, que claro. A gente estava saindo de Vitória para Abrolhos. Eram setenta e poucas horas de navegação e o que aconteceu, Diana? De repente, no fim da tarde, entrou um ventaço e rasgou a nossa vela. Rasgou a vela. E claro, o veleiro tem motor, então a gente ligou o motor, a gente arrumou a vela, porque ela rasgou, para quem não conhece veleiro, você tem o mastro e a vela é um triângulo. E ela rasgou de assim. Então, a gente baixou ela e ficou com ela menor, ainda conseguiu ter um pouco de vela. Mas não era suficiente, o vento não estava exatamente favorável, então nós ligamos o motor e o motor parou. O motor parou. Você não tem... Ah, vou ligar para o seguro e ele vai me rebocar daqui. Ah, e o agravante ainda era uma região cheia de baleias, né? É. Entendeu? Então, assim, estava tudo errado. E aí, a gente foi arrumando conforme deu. Eu não entendia nada de motor a diesel. Nada. Foi super difícil no primeiro momento, desesperador. A gente estava com a Helena pequena no barco, só eu e a Diana. Aí, eu desci lá, Diana também, a gente ajeitou o piloto automático que o barco tinha, para ele ir, mesmo com a vela e com o vento, para ele ir em uma direção mais ou menos para o lado que a gente tinha que ir. Enquanto isso, a gente desceu e foi ver o que a gente conseguiu. Sabe quando você abre o motor e dá aquela olhada e fala assim, hum, deixa eu ver se tem algum fio solto. E aí, começamos a fuçar. E aí, eu descobri que estava entupido. E aí, a gente conseguiu o caninho de combustível, né, de diesel que saía, que ia para o motor, estava entupido, porque tinha uma borra, porque chacolhou muito e fazia tempo que não limpava. E aí, acabamos dando um jeito de ser entupido, o motor funcionou. E aí, a gente resolveu o problema assim, do nada, meio tentando, tentativa e erro. Então, isso trouxe para a gente um aprendizado que eu acho importante passar para vocês, que é o seguinte, que o pior que seja o perrengue, ele vai ter uma solução. Então, manter a tranquilidade para você poder buscar a solução, para você enxergar o que está na sua frente, é muito importante. Quando a gente perde a tranquilidade, a gente acaba não enxergando a solução. Então, fica tranquilo e falando, vamos lá, vamos ver que jeito eu vou resolver. Eu vou resolver, mas que jeito? Vou ligar, vou ver, vou puçar, vou conseguir de alguma maneira. Então, essa é uma das características do bom caravanista, é cabeça fria. Então, pessoal, se vocês estiverem curtindo o vídeo aí, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É, ative o sininho para receber as notificações. Comenta se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente. E a gente responde todos os comentários. E vamos voltar para o vídeo. Para que a gente possa ir minimizando essas questões, de sair dessas roubadas, um dos grandes segredos é você investir no seu conhecimento, devagarzinho. Procurar aprender. Procurar ir atrás. No caso dos trailers, motorhomes e cobi-homes e campers, é você começar a saber da parte elétrica, você começar a saber da parte mecânica do seu automóvel. Claro que você não vai virar um expert, um mecânico super, um engenheiro do dia para noite. Não é essa nem a intenção. Mas você minimamente saber por onde passam os fios, como é que funciona uma bateria, onde é que estão os fusíveis, as conexões de água. Porque a hora que surgiu aquele pepino, você fala, bom, eu acho que deve ser por ali, eu acho que dá para fazer tal coisa para consertar, vamos tentar, vamos ver. Isso é muito importante. Investir no seu conhecimento devagar e ao longo do tempo é uma coisa interessante. Desde meteorologia até mecânica elétrica. Uma dica boa é sempre ficar olhando, quando você chama alguém para arrumar, fica olhando ver o que ele faz. se tiver alguém no campo com pepino, vai lá, fala, opa, o que está acontecendo aí? Posso aprender um pouquinho? Vai ficar olhando ali, entendeu? Pergunta, vê como é que é. E procurar investir no seu conhecimento. Uma outra coisa é ter a caixa de ferramenta organizada. Isso é importante. É porque às vezes a gente até pode chamar alguma pessoa que entenda, mas a pessoa às vezes não tem o material necessário. Então você tendo ali pelo menos uma chave de fenda, alicate, umas coisas básicas. É a caixa básica, né? É a caixa básica. Você já pode quebrar bastante. Fé da rosca, uma fita isolante, um jogo de chave de fenda, alicate, aquele multímetro. A gente tem um vídeo aí sobre o uso do multímetro. Coisinhas que às vezes você não sabe usar, mas alguém pode usar quando você pede ajuda. Então é importante você ter minimamente conexões de hidráulica. Coisinhas que podem te ajudar. Então você ter esse repertório de conhecimento e de material é importante para você começar a ir saindo das roubadas antes mesmo que elas aconteçam. Outra coisa importante que pode te ajudar bastante é ter a mão sempre os manuais. Tanto do trailer, do cup, do motorhome, que seja, e do carro, né? Porque às vezes a gente não sabe bem como... Começar. É. Como começar, né? E aí você fala, ah, o problema pode estar por ali, mas o que pode estar de errado, né? Aí você olhando no manual você pode ter uma ideia. É, mas uma especificação, onde é que está o fuzil. Onde é que está a caixa de fuzil? Como aconteceu com a gente, né? Foi. Quebrou a bequilha e a gente não sabia onde é que era o fuzil, né? Uhum. Então assim, esse tipo de conhecimento, ter uma pasta com os manuais ajuda muito. Então você pode ter a sua consulta lá. Outra coisa legal é você ter uma lista de pessoas que você pode ligar para perguntar, né? Um mecânico de confiança que pode te dar alguma instrução por telefone. Aquele nosso grupinho, né? De WhatsApp que sempre tem as pessoas que já podem ter passado pelo problema que você está passando. E a nossa amiga internet sempre pode dar boas dicas, né? A gente coloca lá como arrumar isso, como fazer o carro andar, parou, travou. Você sempre consegue alguma dica boa, né? Uma outra coisa que a gente aprendeu durante as navegadas e que a gente usa e que é muito importante é você fazer a sua atuação preventiva. Então quando você vai sair de viagem, você preparar essa viagem. Então como é que a gente fazia na época do barco? A gente ia do ponto A para o ponto B. A gente abria as cartas náuticas. A gente planejava o nosso roteiro. A gente calculava quanto tempo a gente ia levar. A gente via o que tinha de perigo no meio do caminho. Se tinha uma laje exposta. Se tinha uma ilha que você teria que fazer um desvio. Qual seria esse desvio? Se existia algum local de abrigo no meio do caminho entre esses dois pontos. Se você tivesse uma necessidade, qual é o porto mais próximo que dava para entrar com o barco para poder ter um mecânico, alguma ajuda, se fosse o caso. Então essa preparação anterior, a saída e a viagem, já te ajuda a ir vendo e preparando para prevenir qualquer pepino que possa haver no meio. Além disso, também a manutenção preventiva, né? Antes de sair a gente verifica caixa d'água, verifica conexão, verifica a parte elétrica, verifica a bateria, verifica tudo antes de sair, né? Calibrar pneu, encher o tanque... Isso, porque aí a possibilidade de algum problema no meio do caminho é diminuída. Não vou dizer que ela é eliminada, mas ela é bem diminuída. É, no caso de uma viagem de veículo de recreação, você pode fazer o levantamento das estradas que você vai e pretende pegar, você pode também ver as alternativas, porque pode ter um problema, pode ter um acidente, pode ter um congestionamento, pode ter uma obra. E aí você fala, não, eu vi lá no Google Maps, eu vi não sei aonde, que dá para ir não sei por onde. Vou consultar na hora hoje com a internet. Levantar os campings alternativos. Eu vou daqui para tal ponto, mas entre daqui a tal ponto, que outro camping tenha mais próximo, quais são as possibilidades. Porque se o carro quebra, ou se eu fico cansado, ou se tem algum problema que eu precise parar, eu já tenho as alternativas anotadas, né? Dá uma olhada no applet, faz uma seleção, ou pelo menos guarda na memória, o ideal seria realmente dar uma anotada, para você poder ter essas alternativas e, previamente, já saber se acontecer algum pepino, o que você vai fazer. Você deve também investir aos poucos em equipamentos de segurança, que vão te trazer mais tranquilidade durante a viagem. Tipo um monitor de pressão dos pneus e... Ajuda a prevenir, né? Monitorar, quer dizer, você pode ir acompanhando. De repente uma câmera de visão traseira, né? Para te ajudar nas ultrapassagens. Enfim, você ir pensando no uso que você vai ter do trailer e ir fazendo com que esses equipamentos auxiliares possam, realmente, te ajudar a ter uma segurança maior, né? Ah, vou começar a fazer o wild camping, vou sair. Então, vamos tentar ver se é uma placa solar, aumentar o banco de bateria. E deixando o seu trailer também equipado no sentido de ele ser um equipamento que possa suportar o uso que você vai fazer, né? Porque isso, claro, evita o seu pepino que você pode ter. Quer dizer, eu vou fazer um wild camping com o trailer do jeito que ele saiu de fábrica, ou do jeito que ele saiu da revenda, sem estar preparado com isso, provavelmente você vai detonar toda a bateria, ele não vai aguentar mais do que um dia, e aí você vai se encontrar numa roubada. Então, esse tipo de pensamento é importante, né? Olha, qual vai ser, qual está sendo o meu uso? O que eu pretendo fazer? Como é que eu posso me preparar para isso? Devagarzinho e se ajeitando. Então, uma coisa importante que você deve se preocupar é procurar simular um problema. Não necessariamente simular, mas falar, bom, se eu precisar trocar um fusível, onde é que está a caixa de fusível? Como é que eu tenho acesso a essa caixa de fusível? Se eu tenho fusíveis sobressalentes, deixa eu, então, dar essa atenção previamente. Porque se acontecer, você já sabe como é que faz para resolver. Trocar um pneu do trailer ou do seu equipamento, né? A chave de roda serve, porque tem, por exemplo, uns trailers importados que a chave de roda do carro, às vezes, não encaixa lá. Onde é que você vai encaixar o macaco? Precisa de macaco? Então, esse tipo de coisa, você pode ver previamente, começar... É uma coisa simples, você não precisa de curso, você não precisa chamar ninguém. E você mesmo pode ir atrás e começar a olhar essas coisas, né? Como é que é esse mecanismo aqui? Hum, mas ele está ligado aonde? O que aciona? Como é que faz? Onde é que liga? Onde é que desliga? Tem fusível? E você mesmo passa um fim de semana, abre sua cervejinha e vai lá dando uma fuçada e começando a aprender. Sem estresse. Sem estresse. E aí, Diana? A gente já fez muita... Bobagem? Pem! Pem! Gada! Já, já fez, óbvio, né? Muito! Por isso que a gente está contando para vocês aqui e... Mas a gente vai aprendendo com elas também, né? É, e assim, é o espírito que conta, na verdade. É o espírito da tranquilidade, da alegria, de você querer curtir até os momentos ruins. Claro que na hora é estressante, você fica, né? A gente ficou estressado? A gente ficou! Claro que ficou! A gente perde a cabeça? A gente perde a cabeça! A gente começa a... Mas depois a gente ri, né? Então, é isso aí! O que a gente aprendeu é que quanto mais tranquilidade, mais fácil é de você sair. E essa é a grande dica desse vídeo, né? É isso aí! Se você curtiu, deixa o seu like! Inscreva-se no canal, não esquece! Se você não é inscrito, é, se inscreve aí! E ative o sininho, se você quiser receber as notificações! E a gente se vê! Trailerando! Por aí! Tchau! Tchau! Tchau!